Já cantei os meus cavalos, já cantei os meus amores Os cavalos de arreios e pra elas levei flores Meus cavalos me levaram junto ao vestido lendário Os cavalos que eu a vida, preso a vida, como eu cantar Trinta a luta de um zelo, um pragar mais cansador E mais neta escondurando graças juntos de uma flor Trinta a luta de um zelo, com os erros do outro O que ele traz nos anos da reunião O meu cantar Canto mais um empurrão, companheiro de jornal Tu me larga o meu estilo, eu lamento a gauchada Seu papel e uma larga, guardar o rosto a minha patina E também o autor vai ser na palestra Nem a gira de um zelo, com os braga mais cansador Vem às lothas escondurando graças juntos de uma flor Vem às lothas escondurando graças juntos de uma flor O maior dos meus pecados Eu pequei por um encanto Foi o roubo de uma flor Que floria o campo santo Na mais alta cruz o velho Para que ele o meu Pela alma do meu forte Foi só meu Este pecado Pela flor que veio na China O pecado foi desfeito Pois de certo falecido Me pergou deste mal feito Espanhol-se e grita lula Quando a China fez a carga Não deixo nem meu tempo ressacar Meu avalanca Não deixo nem meu tempo ressacar Meu avalanca Pita-lula 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 O que ele traz O sol nos trago Eu não vou cantar O que ele traz O sol nos trago Eu não vou cantar Já cantei os meus cavalos Já cantei os meus amores Os cavalos dei arreios e varalas Levei flores Meus cavalos me levaram Junto ao destino de Andara Os cavalos tem uma vida Preço a mim Preço a mim o meu cantar Pita-lula Pita-lula O que ele traz O que ele traz O sol nos trago Eu não vou cantar O que ele traz O sol nos trago Eu não vou cantar O que ele traz O sol nos trago Eu não vou cantar O que ele traz O sol nos trago Eu não vou cantar No meu cantar O sol nos trago 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 Obrigado.